Hoje eu vim trazer pra vocês um showcase da Quik mais rara de todas aqui do Heroes Academy É isso mesmo que você viu pelo título, eu vim trazer um showcase do One For All Então vamos que vamos porque essa Quik tá muito da hora Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Tô aqui mais uma vez com o Heroes Academy pra trazer um showcase de mais uma Quik Como você viu antes da introdução, eu vim trazer pra vocês um showcase da Quik do All Might barra Midori Enfim, é o One For All, exatamente, uma das mais raras aqui, sabe, ela é ultra rara E entre as ultra rara, eu acho que ela consegue ser ainda mais rara de conseguir Porque eu, por exemplo, consegui várias ultra raras mesmo Tipo, Cremation, consegui a do Stain na minha própria conta Mas não consegui essa aqui pra testar Porém, 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 o Hero BRX, ele conseguiu aqui Muito obrigado, Maninho, por ter me emprestado a sua conta pra trazer esse showcase E tamo junto mesmo E é o seguinte, rapaziada, antes de começar, eu tenho que me apresentar Então, salve, salve, eu sou o Gox E seja bem-vindo aqui ao meu canal Se você é novo, já sabe, tem que fazer, se inscreve Falta menos de 200 pessoas pra gente chegar a 55 mil inscritos, velho Tamo com essa meta de chegar antes de setembro Acabar, então, mano, vamos que vamos Se inscreve aí que é muito importante Me segue nas redes sociais também Entra no link do Discord, tá aí embaixo na descrição No meu grupo, pra você se juntar ao mundo do Gox e poder me ajudar O Hero, ele entrou, conseguiu falar comigo lá e me emprestou a conta Então, é assim que a rapaziada faz Se você quer me ajudar com alguma coisa Só entrar no grupo do Discord e falar comigo lá Belezinha? Tranquilo? Então, vamos que vamos, rapaziada Deixa eu ver aqui como é que tá os status dele Eu venho aqui e vejo, ó One For All Ainda não tem, de certa forma, o One For All do Midori aqui Eu acredito que esse One For All seja do All Might Ele também não tem o All For All Tem bastante Equir que falta adicionar também Ele tá com o Stranding em 40 Agilidade em 10 Defesa em 10 também Maestro em 43 Reputação tá um absurdo Ele é tipo... Ele tá como... Deixa eu ver aqui, ó Símbolo da paz Ele é o All Might aqui no bagulho, mano Sério, é um Tem o poder do All Might E é o símbolo da paz, velho Totalmente um All Might aqui agora E aqui temos alguns ataques Deixa eu ver, Cláss tem... Olha, já tem bastante coisa aqui, velho Tem o E ou R e o T Isso aqui ajuda muito na hora de upar Porque tem mais ataques pra utilizar, né E solta só esse aqui pra ele conseguir todos os ataques Deve ser ruim, não sei Bom, mas aqui, ó Na Quick Que é o mais importante, é o assunto do vídeo Movimento Z Deliver a strong punch Knocking your oponente backwars Acho que vai dar tipo um socão Que vai jogar o inimigo muito longe Tem aqui o múltiplos socos Victory Smash e Shock Wave Dá um soco no chão, talvez Não sei Mas vamos lá Eu vou testar lá nos nomos Ele já tá lá no 45 Eu já não consigo pegar o quest com o nome Mas Eu não tô nada afim de ir pra essa parte aqui Eu tenho que andar tudo isso pra cá Daí entrar Vim aqui do lado Muito trampo Vamos testar lá no nome mesmo Vamos ver se vai ser bom ou não Essa Quick Se vale a pena ou não Beleza? Porque é ultra raro Muito difícil de conseguir É bem hardcore mesmo, cara É hardcore demais conseguir essa Quick Mas vamos lá Chegamos aqui nos nomos O problema é que eles estão muito juntinhos Eu vou acabar acertando outros Tenho quase certeza Mas vamos ver Eles são levels 35 Ok Então vamos testar aqui o Z Eu vou ser mais atento Porque não tem como segurar ataque Igual a gente consegue fazer no King Piece No Block Druids Ou qualquer outro jogo Aqui Apertou Vai instantaneamente Então vamos lá 3, 2, 1 E vamos usar aqui O Delivery Strong Punch Knock Your Blah Blah 3, 2, 1 E Vai Ô louco Mas não aconteceu nada Eu só Eu solpei aqui o negócio Mas Mas deu dano Eu pensei que ia jogar o inimigo Lonjaço Mas não jogou não Vamos aí Caraca Olha os efeitões O problema é que esses nomos Eles são muito chatos Que eles atacam de longe Eles ficam dando esse dash Eles acabam desviando do seu ataque Isso é muito chato Olha isso Agora eu vou acertar Sério Mas pegou Pegou Vamos ver o soco também Dá 6 de dano É muito forte Eu vou acabar morrendo Eu odeio esse bicho Sério Vamos esperar ele dar mais um dash Daí a gente Aí vai Toma É Dá um dano interessante Né mano Sei lá Os ataques aqui Eles não dão um dano absurdo Tudo bem que ele leva 45 A quest acabou agora há pouco Então tá meio que equilibrado E os status também Ele não tá Mega alto Ele tem 4 pontos aqui Eu até colocaria em Strange Mas eu não sei o que ele quer fazer com isso Então eu não vou gastar não Certo Então vamos lá Vamos testar aqui agora Mais uma habilidade Temos a O X É o Socos Socos múltiplos Vamos lá Vamos ver como é que vai ser esse aqui Tem alguns ataques que a gente consegue Segurar Tá ligado Tipo Precisa segurar o dedo Pra manter o ataque Vamos ver se esse aqui é um deles Uou Caraca Esse aqui é bom Esse ataque aqui é bom Termina com esse aqui Nossa Nossa velho O X é absurdo O X é muito Muito forte Que isso velho Que absurdo É muito potente Não Vou testar de novo Vou testar mais uma vez X Nossa É 10 de dano Cada soco é 10 de dano Véi Que absurdo É muito forte One for all Vale a pena One for all Vale a pena de conseguir Eu não recomendo trocar Tá ligado Eu acho que ninguém vai trocar Um one for all Tipo É habilidade do cara Mais forte Não Não sei se ele é o mais forte atualmente É um cara Que era forte da primeira e segunda temporada Que é o All Might Mano Vamos ver se Olha eles estão aglomerados aqui Estão junto E como vocês sabem Não pode aglomeração Então vamos acabar com eles E acabar com aglomeração Toma Nó é muito forte Véi É muito Ih vou acabar morrendo Não Vou morrer nada Símbolo da paz aqui Molecote Você tá maluco O X é Eu acho que o X é o melhor ataque que tem aqui O X com certeza é o melhor ataque Eu arranquei Quase Mais da metade da vida Quase que eu dou hit kill neles Vamos lá Vamos ver aqui agora O C Que seria o Victory Smash Ah mano Sério Beleza Vamos ver Tom Wow Nossa Victory Smash é uma bosta O Victory Smash é uma bosta Eu combando Ah mano Ele saiu da minha frente Que raiva Eles são imperativos aqui do negócio Ih Quem apareceu Tomura Tomura Ah mas tá muito longe Eu não vou lá não Não vou lá não velho Você tá maluco Mas esse Victory Smash é aquele Não Caraca Eu não lembro O que ele deu no All For One É o United States of Smash Esse aqui é só o O Victory Smash Que eu não lembro Onde que ele usou Mas tudo bem É da hora Mas não é tão forte Eu prefiro o X O X tá um pouco estranho Tá muito forte o X cara Tá muito forte Olha só Vou usar aqui o C E arrancou muito pouco O X arranca muito mais O X é muito melhor A vida desce que nem água Cara A vida desce que nem água A vida do personagem vai embora Mas beleza Agora só falta pra gente testar aqui O último ataque Que seria O Shock Wave Mas sério Por mim O Ano For All Podia ser só o Z E o X Ou o X E o C Talvez o X e o V Que a gente vai testar Mas mantendo o X Já tá ótimo O melhor ataque do Ano For All É o X É o soco Os múltiplos aqui Ixi Ataquei sem querer Ele ficou brabo Beleza Então vamos lá Vamos testar aqui O V O Victory Smash Podia ser o V Né mano Porque V de Victory Tecla V Enfim Vamos lá 3, 2, 1 E vai Ih Era pra ter acertado Né Ah mano Sério Sério Mas mesmo assim O cooldown ainda tá mais baixo Que o Cremation O Cremation O último ataque é 20 segundos E o ataque foi embora Olha lá mano Eu não entendi porque que não acertou Cara Eu não entendi porque que não acertou E não acertou Agora acertou Eu acho hein Agora acertou Mas mesmo assim O V é uma bosta O V é uma bosta Eu prefiro o X ainda Ainda prefiro o X Tudo bem que esse bicho aqui Ele é chato né mano Tá vai Morre 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 Sai fora Sai fora Vamos testar de novo esse V aqui No inimigo que tá parado Eu vou tirar a mira Vou deixar sim E vamos ver se vai dar um dano legal Toma Ah mano Foi ruim demais Foi muito ruim Foi muito ruim A única coisa que presta aqui É o X A única coisa que presta aqui Do One For All É o X Me desculpa Eu não sei Por que que ficou desse jeito Será que foi algum erro deles Sei lá Eles precisam corrigir isso Na minha opinião Tá muito ruim Tipo o X O X dá o dano Que o V deveria dar Por exemplo É muito fraco Os outros ataques Tipo Nem se eu combar O Z C e V Eu acho que eu vou tirar A mesma quantidade Que o X vai Vamos ver Deixa eu testar aqui Com esse carinha Z Agora o C E pra finalizar O V Tá tirou Mais ou menos Vai Eu vou nesse aqui agora X Olha isso É Ficou Mano Uma habilidade Tira O que 3 tira Tá muito errado isso Tá muito errado Sério mesmo Sério mesmo rapaziada O One For All Tá meio Desbalanceado Nesse jogo Esse jogo tá um pouco esquisito Porque senão Tem mais gente jogando Comenta aí pra mim Quem insistiu até aqui No caso Por que que você não joga Esse jogo Porque eu realmente vejo Que é um jogo novo Mas tipo Poucas vezes eu vi ele Com mais de mil pessoas Então se você Tentou jogar Não conseguiu Comenta aí o porquê Que você não conseguiu Qual foi o problema Que você enfrentou Que eu tô curioso Beleza Se o suporte pra celular É ok Se dá lag pra você Se você achou ruim Por que Comenta aí Certo Belezinha E eu vou dar coraçãozinho Em quem estiver explicando isso Porque eu vou saber Que chegou até o final Enfim Eu tô indo nessa Valeu Falou E fui